Querida amiga, estou aqui para compartilhar com você uma novidade emocionante. Durante esses 10 anos, caminhamos juntas nessa jornada de bordados, criando memórias preciosas e compartilhando momentos de alegria e inspiração, onde testemunhamos sonhos e realizações. Além dos bordados que imprimem a sua personalidade, estou lançando um produto especial que vai além das linhas e agulhas. É um convite para a sua reconexão com a sua essência, seus sonhos e a sua melhor versão, o Portal Fênix, composto por 7 módulos. Estou ansiosa para escrever esse capítulo com você e continuar a abordar histórias juntas. Com carinho e gratidão, Márcia Lucianelli.